Música Grave nos falantes, bate forte irmão A voz ativa do geto, vai fazer eco no mundão Ao som do funk, do balanço, eu busco inspiração Obrigado meu Deus pelo dom e a vocação Salve, salve guerreiro, dá licença vou chegar Pra fazer o show tremer e as estruturas abalar Vem comigo também, se você for combatente Carregue seu calibre com rimas inteligentes Nivele a massa de mira e a alça Calibrado o microfone, maluco mete bala Rima, faz a denúncia sem papar na língua Rima, prega a paz, arrima, faz a justiça É um vulcão, erupção, um terremoto em alta escala É tipo de tsunami, a união de toda massa Ao ataque favela, ao ataque favela É bela, mas é feira Ao ataque favela, ao ataque favela Móis faz parte dela Ao ataque favela, ao ataque favela O rap escreve a sua história Ó Jesus, muita glória A luz que ilumina meu caminho pra vitória Levada nervosa, expressão agressiva Meu pseudônimo causa Pesadela em sua vida Das ruas e terra Com toque original que estalha os tambores Do rap nacional Convoca os mano e as minas pra somar e multiplicar Nós somos a maioria, na missão pra guerrear Então, erga a cabeça Levante sua autoestima, desceu Grito de guerra, truta Não desanima o sol Brilha para todos Isso, tenho certeza Pra quem faz o corre e não vive de moleza É pau, é pedra É osso duro de ruê E sua vida nos ensina É um combate Pode crer, está na hora De estremecer o planeta terra Hip hop feito no Brasil Uma nova era Ao ataque favela, ao ataque favela Rebela, mas é fera Ao ataque favela, ao ataque favela Mas faz parte dela Ao ataque favela, ao ataque favela Rebela, mas é fera Ao ataque favela, ao ataque favela Mas faz parte dela Ao ataque favela, ao ataque favela Rebela, mas é fera Ao ataque favela, ao ataque favela É um teste que aumenta o grau da sua febre A adrenalina que se alastra como um vírus, como um teste Tem que ser estilo no avião, cabra da peste Enfrentar o sistema que é injusto com teste Estilo Malcom X, sabotagem Martin Luther King, zumbi dos palmares Pra fazer revolução tem que ser revolucionar Não fraquejar, feito covarde, tem que ser homem de ar Faça parte desse time pra jogar na seleção O MC dita a tática do jogo, sangue bom O rap é o som que a favela abraçou, nasci nos bens E vielas e nas ruas dá um show, isso é nosso dialeto Nosso manifesto é o poder da palavra em forma de protesto Ao ataque favela, ao ataque favela Rebela mas é feira Ao ataque favela, ao ataque favela Mas faz parte dessa Ao ataque favela, ao ataque favela Rebela mas é feira Ao ataque favela, ao ataque favela Mas faz parte dela Ao ataque favela, ao ataque favela Rebela mas é feira Ao ataque favela, ao ataque favela Mas faz parte dela Rebela mas é feira É bebe Rebela mas é feira Rebela mas é feira Mas faz parte dela Tem que aprender a viver por aqui, senão já era Exerce tudo rap que faz parte dela Com 100 diários vão sistemas prontos para a guerra Ao ataque favela, ao ataque favela Rebela mas é feira Ao ataque favela, ao ataque favela O ataque favela O ataque favela Pois faz parte dela Tem que aprender a viver por aqui Senão já era